Câmera UC não conecta no 5G, gente. Eu vou tentar explicar pra vocês e mostrar pra vocês algumas dicas aqui que de repente pode dar certo pra vocês. Não sei se vai dar certo pra todo mundo porque, né, eu não sou técnica, né, gente? Eu tô aqui sempre tentando pesquisar alguma coisa pra vocês quando vocês deixarem aí nos comentários, mas na verdade eu não trabalho com isso. São dois formatos de câmera, né? Tem aquela câmera IP lâmpada e tem aquela de duas anteninhas. Essas câmeras, quando vocês vão comprar, umas que conectam no 5G e outras não. As minhas que eu comprei, no caso, não conectam no 5G, só no 2.4 GHz. A minha casa, ela tem tanto o Wi-Fi 5G quanto o Wi-Fi 2.4 GHz. Quando o cara da internet veio instalar, ele dividiu esses dois pontos, porque antes eu nem tinha 5G. Eu só tinha o 2.4. E aí ele colocou os 5G pra mim quando veio mudar de aparelho aí. Então, essa configuração eles fazem no moldem, mas a gente também pode mexer no moldem. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Um exemplo aqui. Por mais que eu tenha a minha internet 2.4 GHz e eu vou tentar instalar a minha câmera, se tiver na senha do Wi-Fi ou no nome do Wi-Fi caracteres como o jogo da velha, mais, menos, asterisco. Porque a gente tem essa mania de colocar, porque a gente quer deixar a senha mais difícil pra ninguém acessar. Então, a gente coloca arroba, coloca um monte de coisa lá. E não pode. Essas câmeras, ela não consegue ler esses caracteres. Tanto na senha, quanto no login. Entendeu? No nome ali do Wi-Fi. Elas não conseguem ler. Se tiver, ela não vai conseguir conectar. Vai que na tua, de repente, deu certo. Mas na maioria, não dá. Então, pra isso, vocês têm que entrar no moldem de vocês e mudar a senha ou mudar o nome do Wi-Fi. Aí vocês vão ter que mexer em tudo na televisão de vocês, né? Porque a senha da Netflix tá lá, conectado com isso. Vocês vão ter que mudar, né? Mas tudo bem. Eu vou ensinar pra vocês aqui o jeito que a gente entra no moldem pra poder a gente mudar a senha do Wi-Fi ou o nome do Wi-Fi. E também botar o 2.4 GHz, que é o que, às vezes, você não tem. Mas não em todos os aparelhos que vai conseguir fazer isso. Porque, às vezes, tem um aparelho que tá tão velho, que é tão antigo, que não tem essa opção de você colocar ali o 5G. Mas vocês podem tentar, porque não custa nada. Eu tô ensinando pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Aqui na minha casa, o moldem que eu tenho é da NET. Então, eu não sei como que vai funcionar na Oi, não sei como que vai funcionar na Vivo, entendeu? Porque eu não tenho esses moldem aqui pra eu tentar entrar. Eu só tenho o meu, que é o da NET. Vocês entendem? Então, no caso, se vocês olharem aqui a forma como eu vou fazer, e vocês olharem no seu... Porque, normalmente, o padrão, assim, segue pra todos. Mas vai que você, quando olha no seu, tá totalmente diferente. Vocês entram no YouTube e vê lá, que lá tem vários vídeos ensinando como dividir essa frequência do roteador, entendeu? Então, vocês olham o vídeo lá e tentam fazer igual, se vocês não conseguirem por si só. Ou, então, se vocês acharem que é muito difícil, que não vai dar certo, vocês vão ligar pra operadora de vocês e vai pedir pra um técnico ir configurar o seu moldem pra botar o 2.4 GHz que você quer instalar os seus aparelhos que não tá dando, tipo a sua câmera, entendeu? E eles são obrigados aí na tua casa a mudar o moldem pra você de graça, porque você já paga um plano por mês. Então, se vocês não conseguirem, vocês vão ligar pra operadora de vocês. Vocês vão falar, ó, eu quero um moldem novo, porque eu quero conectar a minha câmera, ou então eu quero que um técnico venha aqui pra mudar o 2.4 GHz, mudar o 5G, porque eu quero duas redes, tanto o 5G quanto o 2.0 GHz, entendeu? Eles têm que dar o jeito deles e eles têm que ir aí, tá legal? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Vai que vocês têm um aparelho da NET e o cara esqueceu, porque às vezes o cara esquece de botar ali duas frequências. Acontece, na pressinha, eles querem estar lá e meter o pé. Vocês vão lá no seu moldem, vocês vão olhar ele todinho. Lá vai ter um adesivo colado, login e senha do moldem, porque tem a senha e o login do seu Wi-Fi, né, da tua casa, que vem ali registrado, tem o IP, tem o MAC. Vocês não vão no Wi-Fi, vocês vão no usuário e senha, que é o login que a gente tem que usar pra poder entrar no IP do moldem. E lá vai ter o número IP. Assim, vocês vão clicar em configuração, vão clicar em conexões. Tá vendo que eu tô conectada na minha rede 5G, né? Ó, tanto que aqui tá escrito corujinha 5G, né, e tem a corujinha normal. Ela é 2.4 GHz. Vocês vão clicar aqui do lado, nessa engrenagem, e vocês vão vir aqui, ó, gerenciar roteador. Clicou aqui? Eles vão te jogar pro IP do moldem. Tá vendo que o meu aqui, ó, é 192.168. Se vocês quisessem colocar no navegador do celular, também já ia te jogar direto pra cá. E aqui, vocês vão colocar o login e a senha que tá lá no moldem. Aqui, vocês têm que colocar as letras, respeitando que pode ter letra minúscula, letra maiúscula. Pode ter underline. No meu caso, underline, tá? Na minha senha, que eles me passaram pra colocar aqui. Underline é esse aqui, ó. Esse aqui, parece um menos, mas ele é lá embaixo. Eu tô te explicando porque no meu tem, pra vocês não confundirem na hora que vocês forem colocar. Eu sei que a maioria sabe, mas tem muita gente que não sabe. Já esse sinal aqui, ó, ele é outro, tá vendo? Então, vocês têm que ter cuidado na hora de colocar. Porque se vocês colocarem o sinal errado, não vai entrar. Eu coloquei a senha exatamente como tava lá, no papelzinho escrito lá no meu moldem. Aqui, eu vou clicar em entrar. Se tiver alguma letra errada, não vai entrar. Configuração rápida, configuração da sua rede Wi-Fi. Esta página permite configurar sua rede Wi-Fi. Você pode definir o nome da sua rede sem fio. Também conhecida como SSID. Cadastrar uma nova senha e verificar os dispositivos conectados na sua rede. Então, você pode mudar a sua senha, mudar o seu nome de rede. Tudo isso você pode fazer por aqui. No caso, a minha aqui, ó. Pode ver que tá igual, ó. Nome de rede de Wi-Fi. Tem a 2.4 GHz, que tá escrito corujinha. E tem a 5G, que tá escrito corujinha, underline 5G. Tá vendo? São duas diferentes. Senha da rede Wi-Fi. As duas, eu botei a mesma senha. Rede Wi-Fi única. Ao selecionar a rede Wi-Fi única, o moldem exibirá apenas um nome de rede Wi-Fi, que será utilizado para as duas frequências. 2.4 GHz e 5 GHz. Utilizando automaticamente a rede de melhor desempenho. Então, ela fica ali alternando. Ativar rede convidado. Ao selecionar a rede convidados, lotes, o moldem adicionará um novo nome de rede Wi-Fi com suporte apenas à frequência de 2.4 GHz, que é o que a gente precisa para o uso de visitantes, equipamentos antigos, legados ou dispositivos que não suportam frequência 5G. Então, tá aqui, ó, o que a gente precisa. Aí, a gente clicaria aqui, ó, nesse check, quebra para ativar. Nome de rede será a combinação do atual nome da sua rede principal, que é 2.4 GHz. A senha eu posso modificar, mas o nome vai ser o mesmo. Nova senha de rede convidados. A senha seria essa aqui, que vocês estão vendo. Ou eu poderia mudar a senha se eu quisesse. Posso apagar aqui, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar só assim, só para poder a gente fazer um teste. Vamos ver aqui. Ó, a senha de rede convidados. Aí, botaria assim, 7, 8, né? Vamos ver. Vou clicar aqui em aplicar ajustes, só para a gente ver se vai mudar alguma coisa. Mudou aqui, ó. Tá vendo que me deixou sem sinal aqui agora. Aí, voltou o sinal. Vou sair daqui para poder a gente ver o que aconteceu. Vamos aqui em configurações. Vamos clicar aqui em conexões. Vamos ver aqui se ela tirou o meu 2.4 G. Vamos esperar abrir aí. Vocês viram que eu mudei a senha lá. Então, vamos ver aqui se vai entrar. Deixa eu olhar aqui o que aconteceu. Apareceu, ó. Net 2.4 não sei o quê. Que é essa daqui que a gente criou nova. Olha isso, gente. Que incrível. Essa daqui, ó. Dois pontos ou alguma coisa. Vou clicar aqui. Vamos botar a senha que a gente criou. Só para a gente ver se realmente é isso mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Vamos conectar. Se a gente se conectar por ela, significa que a gente conectada. Criamos uma nova rede. Viu, gente? Então, olha isso. Vocês podem criar até com não sei quantas redes você quiser. Aí, ó. Viu? Mentira. Também isso aí já é demais já. Mas, olha só. A gente acabou de criar um ponto adicional só para conectar. Câmera Wi-Fi. Essas coisas que pedem o 2.4 GHz. Net 2.4 alguma coisa. E eu coloquei a senha e foi. Agora, vamos clicar aqui. Nessa daqui de novo. Essa senha aqui foi que a gente criou. Criamos uma rede diferente. Só para conectar isso. Se de vocês tiverem só 5G e tiver a opção para botar as duas aqui. Vocês coloquem. Que vocês vão ter as duas redes. E no computador seria desse mesmo jeito. Vocês copiariam o IP que está lá no modem. E vocês iam colocar no navegador do Google. Ou do navegador que vocês querem aí no seu PC. E ia clicar em Enter. E ia te jogar para a mesma tela que a gente está vendo aqui. Desmarcar aqui. Ativar a rede de convidados. Porque eu já tenho. Eu vou aplicar aqui. Só para excluir aquela rede de convidados. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha dado certo para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês consigam resolver aí. O problema da câmera de vocês não estar conectando no 5G. Porque realmente elas não conectam no 5G. Mas você pode criar uma rede. 2.4 GHz. Para poder você conectar as suas câmeras e outros aparelhos. Que não conectam no Wi-Fi. Tá legal, gente? Então é isso. Deixe um joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês conseguiram. Se vocês ligaram para a sua operadora e deu certo ou não deu. Isso ajuda também outras pessoas que estão na mesma situação que vocês. Entendeu? O seu comentário é muito útil aqui. Para ajudar outras pessoas. Tá legal? E o seu joinha é muito útil para me ajudar. Deixe um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!